Pela primeira vez no ShopTour Santa Luzia, mármores importados. Grandes também você tem, certo? Tenho. Diga, fala uma coisa assim, a pessoa tá reformando, quer colocar um piso maravilhoso na loja, fazer um projeto, você faz tudo isso? Fazemos tudo isso. É. Por exemplo, ó, aqui, ali, é um projeto, é isso? É um projeto. Tá. Então é uma loja que tá fazendo um projeto, o piso vai ser o quê? Mármore? É, mármore. Mármore. E você escolhe o modelo de mármore, tudo importado? Tudo importado, da Itália, Grécia e Espanha. Compre direto de quem pode. Olha só a variedade que você encontra. Tem pedras aqui maravilhosas, né? Ó, rosa orquídea. Qual que é a medida desse daqui? 30 por 30. 30 por 30. Qual que é o preço que você vai fazer? 7,60 a peça. 7,60 a peça. Então, ó, você vai colocar na sua casa, você pode fazer um projeto aqui com ele, que ele monta. Esse aqui embaixo, ó, você tá procurando uma pedra preta. Essa aqui qual que é? Negro Marquino Espanhol. Qual o preço desse? 9,20 a peça. 9,20 a peça. Desse lado aqui, ó, tem mais pra você. Ah, todo mundo faz assim. Ah, eu vou colocar o branco Carrara. Tá aqui, ó. Aqui você encontra também o branco Carrara. Quanto você faz a peça? 6,40 a peça. E temos outras medidas também. Bom, aqui no caso é 30 por 30. Você quer 40 por 40, ele tem. Você quer 60 por 60? Também tem. Também tem. Que é difícil achar, né? É difícil. É difícil achar, mas aqui você encontra de tudo. E o legal é que você pode fazer um projeto orçamento sem... Olha que maravilhoso que fica, ó. Orçamento sem compromisso, certo, Tiga? Fala uma coisa. Como você tem um estoque muito grande, tem a pronta entrega, tudo? Imediato. A pessoa pode levar na hora. Pode levar na hora. Santa Luzia tem isso, tudo isso e muito mais. Ó, deixa eu mostrar aqui atrás. Você tá falando que tem aqui um composto, né? Que é esse aqui? Vem cá, deixa eu te mostrar aqui. Esse aqui é um composto? Composto de mármore com 5% de resina, ou seja, 95% de mármore, 5% de resina, direto da Itália. Direto da Itália. Qual a... O tamanho de 60 por 60 por 1.2 de espessura. Ok. O preço... Claro, vale a pena você conhecer e aproveitar. Santa Luzia, de segunda a sexta, das 8h às 19h, sábado até às 18h, domingo em plantão, até às 17h. Avenida Brasleme, 165, fica pertinho... Da Ponte da Casa Verde. Ok. O telefone para a informação? 265-2477. Olha, venha com calma, conheça a loja, o seu rumo é muito bonito, faça orçamento... Sem compromisso. Sem compromisso. Santa Luzia. Owio! Tchau,中共.